Salve galera, o pai tá de volta depois de um tempo sem postar vídeo, sabe como é né, estava na esquina ganhando meu dinheiro e pra vocês terem ideia, eu tô até gravando esse vídeo em pé porque eu não consigo nem sentar, é bumbum doendo e tal, mas isso não é assunto pra esse vídeo, hoje vamos falar de alguns motivos pra você não gastar dinheiro no jogo, mas antes, se é novo no canal e caiu de paraquedas no meu pai, se inscreva para chegarmos a 100k de inscritos e comprarmos um microondas na Casas Bahia bebendo energéticos, e sem mais enrolação meu pai, com a tua mão. Antes de começar, mas começando pelo começo, vou começar falando o porquê eu nunca gastei dinheiro no Free Fire, sim, jogo Free Fire desde 2018 e até hoje não gastei um centavo, não porque não tenho dinheiro, pois eu tenho meu trampo ali na esquina e tal, simplesmente resolvi não gastar porque penso que um dia vou parar de jogar o jogo e até hoje não parei de jogar esse jogo, tem pessoas próximas de mim que já gastaram 500 reais até mais e pararam de jogar do nada, e outro motivo é porque eu uso apenas essa skin que vocês estão vendo aí, que parece uma skin de policial animador de festa gay, por isso uso ela, ou seja, tudo que tenho no jogo foi conquistado de graça, nunca, é, não sinto vontade de gastar dinheiro aqui, foco. Agora você aí que tá assistindo, tenho certeza que tu já gastou, se sim, comenta aí embaixo, não no meu palco, nos comentários, e quanto você já gastou aí no jogo. Sim, o motivo que eu já falei antes já é bom, porque querendo ou não, um dia você vai parar de jogar Free Fire, mas algumas pessoas confundem Free Fire com o jogo de moda, entram no jogo e ficam uma hora escolhendo uma roupa e depois que decidem a roupa que vão usar, eles fecham o jogo e falam, pronto, já joguei. Então, para essas pessoas, gastar dinheiro no jogo faz todo sentido, com certeza você conhece alguma pessoa assim. Outro motivo pra você não gastar dinheiro nesse jogo é porque a Garena, meu papo de Antana, vai fazer de tudo pra roubar o máximo de dinheiro de você, tipo a calça angelical, pega no meu papo, é, poderiam colocar ela na loja por um determinado preço, mas não fazem isso, colocam ela em um evento junto com comida de pet, para que assim você possa gastar até 40 mil diamantes e não pegar nada. Apesar de que você não pega nada até na vida real, fica de boca no meu papo e deixa o like. Mas o dinheiro é seu, na verdade nem deve ser mais c**o, então gaste ele como quiser. Finalmente a Garena fez uma atualização decente, porque agora você não precisa fazer aquele bug pra jogar no suave com alto FPS, se vocês lembram. Você tem a opção agora de colocar alto FPS logo embaixo dos gráficos ali, mas se o seu celular não tem uma boa bateria e eu não recomendo você usar esse recurso, pois como já aparece lá na hora de colocar no alto FPS, ele consome muita bateria e o seu celular vai começar a esquentar muito, até se o seu celular for bom, ele vai dar uma esquentadinha, fica a sua escolha, só não recomendo jogar com o celular carregando. Sem falar que a Garena deu uma otimizada boa no jogo, não está travando mais como antes e como vocês podem ver, deram uma mudada na linha de treinamento, tá a mesma coisa que antes, só que diferente. Se é que vocês me entendem, tá tipo o mapa bermuda 2.0, tá igual, só que diferente ao mapa bermuda normal, pega no meu... Claro que a Garena tinha falado que iria dar uma nerfada na Vector e na 12 nova, a M1887, até deram uma diminuída na potência delas, mas elas continuam apelonas. A M1014 ficou um pouco boa, sim, se inscreva no canal do Seventeen, porque eu não tive que fazer isso. Mas mudando de assunto, ao mesmo tempo em que o Free Fire vai perdendo vários jogadores, ele também vai ganhando outros novos jogadores. Tá bom que o jogo nunca vai ser maior do que ele já foi um dia antes. E o bom de jogar Free Fire é que ele junta um pouco de cada jogo, pega ali um pouco de Fortnite, PUBG, Call of Duty, ou seja, o Free Fire é bem original, cai de boca no meu... Tipo, esses novos sistemas de reviver, de onde o Free Fire tirou isso tudo, ele é bem criativo, sem ver se elas vão dizer que ele copiou do Fortnite, mas não é. E galera, como eu já disse antes, esqueci o copo, porque o mousepad era muito grande e MD5 demora demais. Por isso eu fiquei esses dias sem postar vídeos. Espero que fiquem com raiva de mim e me comam. E estamos quase chegando a 400 inscritos, então se inscreva aí embaixo, deixa o like e se é novo no canal, cai de boca no meu pau. Tchau, 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 tchau.